Eu corro do Manamã, no planto em qualquer lugar Asfalto da Guanabara é o ererê de Caxiá Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu corro do Manamã, no planto em qualquer lugar Asfalto, 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 asfalto Asfalto da Guanabara é o ererê de Caxiá Eu corro do Manamã, no planto em qualquer lugar Asfalto da Guanabara é o ererê de Caxiá Asfalto da Guanabara é o ererê de Caxiá Eu corro do Manamã, no planto em qualquer lugar Asfalto da Guanabara é o ererê de Caxiá Eu corro do Manamã, no planto em qualquer lugar Asfalto da Guanabara é o ererê de Caxiá